Nesta aula vamos montar qualquer campo harmônico através de uma fórmula dos intervalos e da cifra analítica. Já vimos as escalas maiores e menores com sustenidos e bemóis na aula passada e vimos também como montar qualquer campo harmônico dentro de uma escala através da tônica terça quinta e sétima. Respeitando a escala você monta qualquer campo harmônico, ok? Agora vamos comparar os quatro tipos de campo harmônico maior, menor natural, menor harmônico e menor melódico. Você precisa saber desses campos harmônicos para tocar de ouvido. Não adianta você saber só o campo harmônico maior e pensar que vai tocar qualquer música de ouvido, não vai. Existem quatro tipos de campo harmônico, o maior, o menor natural, harmônico e melódico, beleza? Então nesta aula aula vamos aprender todos os campos harmônicos em qualquer escala usando as fórmulas básicas. Temos aqui uma fórmula básica que serve para qualquer tom. O primeiro grau é um acorde maior com sétima maior, o segundo e o terceiro menor com sétima, o quarto com sétima maior, o quinto dominante. Sempre no quinto grau você pode usar um acorde dominante, isso no campo harmônico maior. O sexto menor com sétima e o sétimo grau meio diminuto. Pessoal, isso aqui é uma formulazinha bem legal você decorar e você aplicar isso em qualquer escala. aqui eu coloquei o exemplo em dó maior, mas vamos fazer em outros tons, beleza? E os intervalos da escala maior é tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Esses são os intervalos da escala maior, ok? Eu vou dar um exemplo em sol. O primeiro grau é um acorde com sétima maior, né? Então eu venho aqui, sol com sétima maior, beleza? O segundo grau é um acorde menor com sétima, que é o segundo grau de sol. Por isso você tem que saber as escalas, ok? Vimos na aula passada todas as escalas através dos ciclos das quintas e das quartas, né? Com sustenidos e bemóis. Lá menor com sétima. Que é um terceiro grau de sol? Si menor com sétima. Que é um quarto grau? Dó. O quarto grau é o quê? Um acorde maior com sétima maior. Então seria aqui um dó com sétima maior. O quinto grau de sol é ré. E no quinto grau, qual acorde que eu uso? Dominante, ó. Ré com sétima. Quinto grau sempre dominante. O sexto grau seria um mi menor. E o sétimo grau é um acorde meio diminuto. Menor com sétima e quinta bemol. Então seria o sétimo grau Fá sustenido meio diminuto. Então, pessoal, eu montei o campo harmônico através da fórmula. Eu só preciso saber a escala. Isso aí é o mínimo. Se você quer decorar campo harmônico, se você quer entender campo harmônico, você precisa saber escalas. Não tem pra onde correr. Saber a matemática da escala maior, da escala menor, os intervalos. Saber formar os acordes. Tônica, terça, quinta e sétima. De acordo com a escala e gerar o campo harmônico. Tudo isso vimos nas aulas anteriores. Estamos seguindo um passo a passo. Escalas, intervalos, formação de acordes, tétrades, campo harmônico maior, menor, beleza? Primeiro grau com sétima maior. O segundo grau menor com sétima. O terceiro grau também menor com sétima. O quarto grau com sétima maior. O quinto grau com sétima. O sexto grau menor com sétima. E o sétimo grau meio diminuto. Olha que interessante. No primeiro, no quarto e no quinto, são acordes maiores, beleza? O quinto leva uma sétima menor, mas, se você for tocar em tríades, é um acorde maior. O segundo, o terceiro e o sexto são acordes menores. Isso ajuda você a memorizar. Você precisa fazer esse análise em cada grau e perceber. Porque quando você for executar no instrumento, fica mais fácil, beleza? No próximo módulo, vamos entrar 100% na prática, usando as funções tocando de ouvido através do campo harmônico, rearmonizando. Agora, neste módulo, eu quero que você entenda, de uma vez por toda, o campo harmônico, as escalas, o campo harmônico maior, menor, menor harmônico e menor melódico. Isso é o básico que você tem que saber para você tocar de ouvido, ok? E o sétimo grau, gente? Sempre, ó, meio diminuto, uma bolinha cortada. Isso é a fórmula do campo harmônico maior. Agora, temos a fórmula do campo harmônico menor natural e menor harmônico e melódico. Vamos ver agora. No primeiro grau, eu tenho um acorde menor com sétima. No segundo grau, eu tenho um acorde meio diminuto. E no terceiro grau, eu tenho um bemol 3 com sétima maior. Olha a diferença. Em dó maior, eu tenho um terceiro grau menor com sétima, mi. E em dó menor, a minha escala de dó menor, o meu mi é bemol. Então, chamamos de bemol 3 com sétima maior, ok? Esse cara aqui, ó. No quarto grau, da escala menor, eu tenho um menor sétima, um acorde menor com sétima. E no quinto grau, eu tenho um acorde também menor com sétima. No sexto grau, eu tenho um bemol com sétima maior. E no sétimo grau, eu tenho um bemol com sétima. Esse seria o campo harmônico menor natural, aquele que sai da relativa no sexto grau. Nesse caso aqui, dó menor é relativo de mi bemol. Então, esse campo harmônico aqui, dó menor, é igual ao campo harmônico de mi bemol, ok? Os seus intervalos é tônica, segunda maior, terça bemol, porque é uma escala menor. E toda a escala menor tem uma terça menor. Quarta justa, quinta justa, sexta bemol e sétima bemol. É muito importante você dominar os intervalos de cada escala. E depois a fórmula. Vou fazer aqui em lá menor. No primeiro grau, eu tenho lá menor com sétima. No segundo grau, de acordo com a minha fórmula, tem um acorde meio diminuto, né? Então, seria se meio diminuto, é só obedecer a escala de lá menor. Por isso, você tem que estar com as escalas aqui, ó, em sua mente, ok? Música é matemática. Agora, o terceiro grau com sétima maior. Seria um dó, né? Dó com sétima maior. O quarto grau menor, sete, seria um ré menor com sétima. No quinto grau, seria um mi menor com sétima. No sexto grau, bemol seis com sétima maior, seria um fá. E no sétimo grau, bemol sete dominante. Então, seria um sol com sétima, ok? Logo, temos aqui o campo harmônico de lá menor, obedecendo essa fórmula aqui, ó. Do tom menor, natural. Então, você só precisa saber as escalas e gravar a fórmula de cada campo harmônico. Do tom maior, a gente tem essa fórmula aqui. Do tom menor, natural, essa. E do tom menor, harmônico, essa. E do tom menor, melódico, essa. Vimos na aula passada, a diferença entre as escalas menores, né? Harmônica, melódica, natural. Vimos todos esses detalhes. Agora, eu estou passando para você um pulo do gato. Uma fórmula para você memorizar os campos harmônicos. E no próximo módulo, vamos ver tudo isso na prática. Os desenhos, os acordes, as músicas, aplicação. Agora, eu quero que você entenda, de uma vez por toda, o campo harmônico. Beleza? Maior e menor. Então, eu tenho aqui, ó. Primeiro grau, menor com sétima. Segundo grau, meio diminuto. Vou colocar aqui assim, a bolinha cortada, para ficar mais fácil. O terceiro grau, bemol, três com sétima maior. O quarto grau, menor com sétima. O quinto grau, menor com sétima. O sexto grau, seria um bemol, seis. Com sétima maior. E o sétimo grau, bemol, sete com sétima. Então, segue a fórmula do campo harmônico menor natural. Sempre assim. Beleza? E os intervalos, a tônica, segunda maior, terça bemol, quarta justa, quinta, bemol seis e bemol sete. Agora, vamos ver a escala menor harmônica. Se você dominou bem a escala maior, se você domina, você domina também a escala menor natural. É só sair do sexto grau. Agora, a escala menor harmônica, você vai pegar a escala menor natural e vai subir meio tom no sétimo grau. Então, podemos dizer, através dos intervalos, que a diferença da escala menor natural para a escala menor harmônica é o sétimo grau. O resto é tudo igual. Tônica, segunda maior, bemol três, quarta justa, quinta justa, bemol seis e na sétima que está a diferença. Professor, que tanto intervalo é esse? Por isso, gente, vimos nas aulas anteriores os intervalos. Foi o que eu falei com você. Se você sabe escalas, se você sabe de intervalos, você domina qualquer assunto de harmonia. Beleza? Então, se você ainda tem dúvida, pause esse vídeo, vá lá nas aulas anteriores de escalas, rever tudo sobre as escalas, círculos das quintas, círculos das quartas, rever tudo sobre intervalos. Tem mais de sete aulas só sobre intervalos. Simples, composto, intervalo melódico, harmônico, intervalo no braço do instrumento, com tônica na sexta, tônica na quinta, tônica na quarta. Então, é um curso só de intervalos para você justamente chegar já aqui em campo harmônico, saber tudo sobre intervalos, escalas, maior, menor, saber a diferença, saber alterar uma notinha e mudar a escala. Beleza? Então, vamos continuar aqui com o nosso raciocínio. Então, na escala do campo harmônico menor harmônico, eu também tenho uma fórmula. Seria menor com sétima maior, já vimos o porquê disso, lá quando montamos o campo harmônico dentro da escala. O segundo grau, ele é meio diminuto, é igual a escala menor natural. O terceiro grau é o bemol 3, com sétima maior e quinta aumentada. O quarto grau é o menor com sétima, igual ao natural. O quinto grau, isso é muito importante, ele é um dominante na escala menor harmônica. Temos um quinto grau dominante, grave isso aí. O sexto grau é igual da escala anterior, bemol 6, com sétima maior. E o sétimo grau é o diminuto, também muito importante você saber isso aqui. O sétimo grau da escala menor harmônica tem um acorde diminuto, ok? Então, vamos montar aqui a escala de lá menor harmônica. Seria lá menor com sétima maior, eu preciso seguir a fórmula, tá? Seria um acorde menor com sétima maior. O segundo seria o si, meio diminuto. O terceiro grau seria um bemol 3, com sétima maior e quinta aumentada. Nesse caso aqui seria um dó, dó com sétima maior e quinta aumentada. No quarto grau, então seria um ré menor. Ah, professor, eu estou com dúvidas. O quarto grau de lá menor é ré? Gente, isso a gente aprende em intervalos. Por isso que eu falei com vocês, aprenda tudo sobre intervalos, porque aqui é o segredo para você entender qualquer assunto. O quinto grau é um dominante, se eu estou em lá maior, meu quinto grau vai ser mi. O sexto grau é um bemol 6, com sétima maior, então seria o fá, com sétima maior. E o sétimo grau seria o diminuto. Quem é o sétimo grau de lá menor harmônico? Sol sustenido. Ah, professor, por que sol sustenido e não sol? Estamos na escala menor harmônica. Então, temos aqui um sol sustenido diminuto no sétimo grau. Pronto. Montei aqui o campo harmônico de lá menor, através da fórmula da escala do campo harmônico menor harmônico. Os seus intervalos são tônica, segunda maior, bemol 3, quarta justa, quinta justa, bemol 6 e sétima maior. Deixa eu colocar aqui, para não esquecer. Bemol 3, sétima maior e quinta aumentada. Então, pessoal, os intervalos dessa escala é tônica, segunda maior, bemol 3, quarta justa, quinta justa, bemol 6 e sétima maior. Beleza? Agora vamos ver a escala menor melódica. Eu também tenho uma fórmula. Olha que interessante, gente. Preste bem atenção nesses análises, porque é isso que vai fazer com que você entenda. No primeiro grau, eu também tenho um acorde menor com sétima maior, igual na escala menor harmônica. No segundo grau, já mudou. Eu tenho um acorde menor com sétima. Por que mudou? Por causa da sexta maior, que a escala menor melódica leva. A diferença da menor harmônica para a menor melódica é o sexto grau. Preste bem atenção que no sexto grau da escala menor harmônica é bemol 6. E já na escala melódica, menor melódica, a sexta é maior. Então, essa sexta, a gente viu na aula passada que ela muda alguns acordes da escala menor. Então, o terceiro grau é bemol com sétima maior e quinta mentada, é igual. O quarto grau já muda. É um acorde dominante. O quinto grau também é um acorde dominante. O sexto grau é um acorde meio diminuto, também já muda. E o sétimo grau é um acorde meio diminuto. Então, você tem dois acordes meio diminuto na escala menor melódica. O sexto e o sétimo grau. E o quarto e quinto grau é um acorde dominante. Esse quarto grau é muito usado em blues. Isso é legal também você já começar a entender, começar a ver, porque eu sei que é muita informação agora. Mas se você praticar, se você pegar essas fórmulas aí, escolher um tom e começar a escrever no seu caderno os campos harmônicos, com certeza você vai memorizar tudo isso aí de boa. Você precisa escrever para você pensar e praticar, ok? Então, temos aqui o campo harmônico de dó menor melódico. Agora, eu vou montar em ré, através da fórmula. Então, o primeiro grau seria ré menor com sétima maior. O segundo grau seria um mi menor com sétima, porque estou seguindo aqui a fórmula da escala menor melódica. O terceiro grau seria um bemol 3 com sétima maior e quinta aumentada. Então, seria um fá com sétima maior e quinta aumentada. Vou colocar aqui os graus para ficar certinho. Segundo grau menor com sétima. O terceiro grau é um bemol 3 com sétima maior e quinta aumentada. Agora, o quarto grau é um dominante, né? Maior com sétima menor. Então, o quarto grau de ré é sol com sétima. O quinto grau de ré seria um lá com sétima. O sexto grau de ré seria um si, sexto grau meio diminuto. E o sétimo grau, dó sustenido, meio diminuto. Então, temos aqui o campo harmônico de ré menor melódico. Através da fórmula, eu monto qualquer campo harmônico. Então, só preciso gravar as fórmulas. Não é difícil. A maior, todo mundo já sabe, todo mundo já viu. É bem fácil. A menor é o relativo da maior, saindo do sexto grau. E se você gravar bem a menor natural, você vai gravar a menor harmônica e você vai gravar bem a menor melódico. Então, preste bem atenção aqui nos intervalos. Eu tenho tônica, segunda maior, terça, bemol ou bemol 3, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Como eu disse no vídeo anterior, a escala menor melódica, você pode encarar ela como uma escala maior com a terça bemol. Então, os intervalos da escala menor melódica é uma escala maior com a terça bemol. Isso é uma forma também de você memorizar. Por isso que eu digo para vocês, se você memorizou bem a escala maior, com sustenidos, com bemóis, ciclos das quintas, ciclos das quartas, você vai entender muita coisa, quase 100% já, em música. Tudo é escala, tudo é intervalo. Então, pessoal, nesta aula vimos os campos harmônicos mais usados para tocar de ouvido. Se você quer realmente tocar de ouvido, você precisa estudar. Não tem fórmula mágica. O bom, quando você estuda como professor, você segue o método. E você seguindo o método, você vai aprender muito mais rápido. É claro que tem muita gente que não sabe nem um terço disso aqui, mas toca de ouvido. Mas olha que interessante. Se você saber os dois, a parte teórica e a parte prática, você vai ser um músico muito mais requisitado. Se você quer dar aulas aí na sua comunidade, na sua igreja, no seu bairro, se você é professor, quer se aprofundar, quer entender a parte teórica e prática, esse curso é para você. Neste curso, você vai aprender desde o básico da harmonia, que é escalas, intervalos, formação de acordes, tríades, tétrades, escala maior, escala menor, harmônica, melódica e natural, campo harmônico, sub-5, dominantes, 2-5-1, intervalos, modos, passagens, empréstimo modal, cadências, funções, como tocar de ouvido, repertório, batidas, dedilhados. Então, é uma série de aulas que você precisa estudar para você tocar de ouvido. Ah, professor, eu preciso ter conhecimento. Eu tenho um pouco de prática. Esse curso é para você. Ah, professor, eu já sei alguns acordes. Eu toco campo harmônico, mas eu só toco com cifra. Não sei campo harmônico, não sei escala. Esse curso é para você. Ah, professor, eu nunca peguei no violão. Comprei um violão hoje. Gente, posso fazer esse curso? Não, gente. Esse curso não é para quem é nível zero. Você precisa saber já alguns acordes. Mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, mas já faz alguns acordes, esse curso é para você. Agora, se você nunca pegou no instrumento, comprou um violão hoje, nível zero, não é para você, beleza? Então, caso você queira se inscrever no curso, link na descrição. Eu vou deixar aqui o meu contato do WhatsApp. Vou deixar aqui o link do meu site. É um curso bem barato. Você pode parcelar em até 12 vezes. Gente, sai menos de R$1 por dia. Olha a quantidade de conhecimento que você pode adquirir por menos de R$1 por dia. E lembrando que o acesso é vitalício, ou seja, para sempre. E temos atualizações. Temos lives também no Facebook. Temos suporte no Telegram para alunos. Então, é um curso que realmente você vai aprender. Cada aula, você vai aprender um assunto diferente. E tudo isso aplicado na prática, na harmonia. O curso é dividido por módulos. O primeiro módulo, que é essa aula que você assistiu, você aprende na teoria, de onde vem o porquê, como fazer. No próximo módulo, é 100% prático. Onde você vai ver eu usando tudo isso aqui para tocar de ouvido. Então, não se iludem. Só campo harmônico maior não vai fazer com que você toque de ouvido. Você precisa conhecer todos os tipos de campo harmônico. Maior, menor natural, menor harmônico e menor melódico. Para você dominar campo harmônico. Ok? Então, curso completo. Link na descrição. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você receber as notificações. Bons estudos!